Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, produzido por meio da colaboração entre TVs e universidades públicas nordestinas. Vamos saber quais as pesquisas científicas a gente vai acompanhar hoje? Pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia estudam os acidentes com escorpiões na região. Estudantes da Universidade Estadual do Piauí desenvolvem equipamentos de laboratório com criatividade e baixo custo. E para além do turismo, um estudo conta a história da Chapada Diamantina de um jeito diferente. Você já ouviu a expressão escorpionismo? Trata-se do nome dado ao acidente causado pelo veneno do escorpião através da picada sofrida pela vítima, que pode causar sérias complicações. A Bahia lidera entre os estados brasileiros as estatísticas destes acidentes, que ocorrem principalmente nas áreas urbanas. A situação piorou durante a pandemia, como explica a professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Jaqueline Machado. Com a pesquisa sobre o aumento dos acidentes por escorpiões no Ceará, a pesquisadora e professora Jaqueline Machado, da UFRB, nos ajuda a entender este mesmo cenário no Recôncavo da Bahia. A Bahia ocupa o topo do ranking de escorpionismos no Brasil e no Nordeste. A situação atual é que tem havido relatos de aumento do número de casos de escorpionismo. Entretanto, os dados ainda estão desatualizados para o Estado. O crescimento exacerbado do escorpionismo nas cidades do Recôncavo tem relação direta com o crescimento urbano exagerado e sem planejamento. Não há planejamento no crescimento urbano. Esse é um problema não só das cidades do Recôncavo, mas nas grandes metrópoles. Acontece que a vinda de várias empresas, universidades, pré-cidades do Recôncavo tem atraído mais pessoas para as cidades, mais moradores novos. E isso está levando a um crescimento descontrolado dessas cidades. E a gente produz o principal alimento dele, que é as baratas. Por quê? Porque a gente produz o lixo. Nós temos aproximadamente três meses que mudamos para essa residência aqui. E no segundo dia, a minha esposa na cozinha, ela já achou um animal desse, debaixo de uma toalha de chão. Ela puxou a toalha e aí ela viu que correu. Quando ela observou, era um escorpião. Aí nós já ficamos em alerta. E aí, depois de uns quatro dias depois, nós já achamos outro lá no fundo. Oito dias depois, nós achamos mais lá no quintal, achamos dois. Apareceu um morto, apareceu dois vivos, mas sempre espaço de dias. Só que aí nós damos uma varredura, limpamos tudo, procuramos ver se tinha algum foco. Nós organizamos tudo aqui, a casa limpou tudo. E mesmo assim, depois, nós tivemos de novo experiência com esse bicho. Voltou a aparecer de novo. Aí nós entendemos que ele está vindo de algum local, algum quintal sujo, terreno baldio. Com o aparecimento deles, nós resolvemos pegar um frango e colocar no quintal. Nós temos aí um frango, eu estava até falando com a minha esposa, porque como ele é um animal noturno, né? E o frango é diurno, não é isso? Mas, às vezes, aparece como já apareceu no período do dia. E aparecendo no período do dia, se a galinha vê, nós sabemos que ela vai e come. Então, já é uma ajuda para nós, né? A galinha é um predador, como outras aves, corujas, é um predador natural dos escorpiões. A questão toda é, porque a galinha, se ela encontrar o escorpião, é ao acaso. Porque a galinha tem hábito diurno e o escorpião tem hábito noturno. Quando a galinha dorme, o escorpião sai. Dentre as medidas de prevenção, é importante saber que, principalmente agora, onde a produção de lixo está sendo maior, as pessoas estão mais em casa, consumindo mais, produzindo mais lixo. É muito importante a questão do depósito do lixo. Onde você joga o seu lixo? Não jogar lixo nos locais próximos às casas, colocar o lixo no local correto. Uma outra coisa importante é vedar todas as frestas, ralos, porque os escorpiões, eles normalmente sobem através de canos. Então, eles saem no ralo do banheiro, eles saem nas frestas das portas. O que fazer ao ser picado por escorpião? Primeira coisa, pegar o local, lavar com água e sabão, levar a pessoa imediatamente para o posto de saúde. Não fazer nenhum outro tipo de tratamento, torniquete, nada, não se faz nada. Lava-se o local com água e sabão para evitar contaminação e vai imediatamente para o posto de saúde. O mito que se tem é que qualquer vítima de acidente escorpiônico precisa dar soro. Na verdade, o uso do soro vai depender muito do quadro clínico que o paciente apresenta e do tipo de escorpião, da quantidade de veneno inoculada. Então, o médico vai fazer uma avaliação clínica e, a depender do quadro clínico, estará ou não indicado a soroterapia. Existe o papel do poder público e existe o papel individual. Nosso papel como cidadão é jogar lixo no local correto, não jogar no terreno baldio do nosso lado, que está lá abandonado. Proteger a nossa casa, proteger as nossas crianças. De uma certa forma, dar essa formação em educação ambiental para as crianças, as crianças precisam saber isso. O papel do poder público é coletar o lixo com a frequência correta, fornecer meios de educação sanitária. Então, o papel do poder público, ele tem o dele e nós temos o nosso. E depois do intervalo, cientistas da Universidade Estadual do Piauí têm transformado objetos de pesquisa em equipamentos de laboratório de autodesenvolvimento. A gente volta já já! Diante da necessidade de estruturar laboratórios de pesquisa, alunos da Universidade Estadual do Piauí têm desenvolvido equipamentos de forma criativa. Entre as invenções, está uma máquina para produzir placas de circuitos de celulares e um simulador de usina hidrelétrica. Tudo isso com materiais de baixo custo, que ajudam em outras pesquisas e soluções para o nosso dia a dia. Música Música Pesquisa Científica, que na realidade surgiu da demanda dos alunos do curso de engenharia elétrica em fabricar placas de circuitos. Primeiramente, a gente pesquisou métodos para fabricar esses circuitos. E a gente viu que tinha inúmeros métodos, só que eles utilizavam muita química. E a gente viu que aquilo não era o ideal para o nosso laboratório. A gente precisava de um equipamento prático, versátil, que fizessem os circuitos rapidamente. Então, a gente pesquisou e viu que a máquina desenvolvida, a máquina CNC, seria o ideal, porque ela faz o circuito rapidamente, com precisão e velocidade. E o seu projeto pode estar pronto em 30 minutos no máximo, dependendo do tipo de circuito, do tamanho do circuito. E esses circuitos, eles servem para diversos projetos aqui, né? Os projetos de automação, de eletrônica, geração de energia, de robótica. Por exemplo, o celular. O celular, né, gente? O celular. Tem uma placa de circuito eletrônico. Eu posso projetar uma placa de circuito parecida, colocar na máquina e fazer. Por que não? Um projeto de automação. Lá tem uma placa específica. Eu posso projetar o que essa placa vai fazer e colocar na máquina e simplesmente colocar os componentes, soldar e colocar para funcionar. Foi um verdadeiro desafio trazer um equipamento tão acessível quanto esse. Quando no mercado, de grandes laboratórios, um equipamento desse tem um custo bastante elevado. Então, trazer o mesmo equipamento, as mesmas experiências que podem ser feitas com um custo baixo, foi realmente um grande desafio, uma satisfação para mim, poder auxiliar na universidade, na academia, com outros estudantes que podem se beneficiar dessa máquina. Uma das situações preemensas da academia para que você possa realizar pesquisa e prática adequadamente é a estruturação de laboratórios, né? Certo? Então, para você realizar a estruturação de laboratórios, né, os equipamentos, instrumentos que são aquisitados pelos laboratórios, geralmente eles são equipamentos de alto valor agregado. Eles têm custo, né? Financeiramente, eles são bem caros, né? Certo? Então, uma das necessidades, uma das necessidades que acabou fomentando o desenvolvimento dessa pesquisa foi exatamente a gente atender essa necessidade da academia. A gente sabe que a atividade física bem orientada só traz benefícios para a saúde. Para as pessoas com diabetes, então, é fundamental, pois ainda ajuda a controlar a gravidade e a evolução da doença. E a partir de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Pernambuco, que disponibiliza exercícios para diabéticos, novas pesquisas estão em curso. Vamos acompanhar? Que praticar exercícios é bom para a saúde, muita gente sabe. Mas você sabia que também é muito importante no auxílio do tratamento das pessoas com diabetes? Pois é, porque regula o nível do açúcar no sangue, além de diminuir a resistência à insulina. E é sobre isso que está rolando um projeto aqui no Campus Alpec, que fica em Santo Amaro. O projeto Doce Vida, que é um programa de exercício físico supervisionado para diabéticos, foi criado no dia 8 de março de 2010, ou seja, são 11 anos de programa. O maior objetivo dele é controlar a diabetes por meio do exercício físico. Então, nós medimos a glicemia pré e pós cada sessão de exercício, assim como a pressão arterial e o oxigênio desses diabéticos, para prescrever o exercício em cima da glicemia, ou seja, de forma mais segura possível e individualizada. Quando o diabético está descontrolado, ou seja, ele não controla essa glicemia, ele pode apresentar várias complicações crônicas na sua visão, nos seus rins, coração, pés. Então, é extremamente importante que ele controle essa glicemia. Como que ele vai controlar essa glicemia? Medicação adequada, alimentação adequada e exercício físico. Por isso que o programa é supervisionado, certo? Nós temos aqui um grupo de alunos do curso de educação física, que monitoram diretamente cada diabético no exercício físico. Então, a gente vai adaptar o exercício para cada diabético, de acordo com a sua idade, a sua condição clínica, principalmente quanto está a sua glicemia antes do exercício. E aí, a gente faz os exercícios que todos conhecem, exercícios de musculação, que a gente chama exercício de força, o exercício aeróbico, exercício de equilíbrio, flexibilidade, mobilidade articular. Quanto mais a gente trabalha com esse corpo, melhor vai ser esse controle glicêmico e também a adaptação desses indivíduos. O Doce Vida é um programa que sempre trabalha com a prática baseada em evidência. Então, esses três pilares, a extensão, o próprio ensino e a pesquisa, sempre tiveram fazendo parte deles. Então, quando a gente entra no programa Doce Vida, a gente tem uma relação de fazer a extensão acontecer por meio da pesquisa e vice-versa. Então, foi levado em consideração um aprofundamento das pesquisas e dos protocolos que a gente utilizava aqui no Doce Vida para uma área de biologia molecular. Ou seja, no meu mestrado, eu desenvolvi com pesquisa experimental verdadeira, ou seja, com animais de laboratório. A forma de extrapolar esse protocolo dos humanos para os camudongos foi induzir a diabetes tipo 1 por meio de uma medicação específica para uso laboratorial. Todo o nosso protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de Animais aqui da Universidade de Pernambuco. E realizávamos essa indução com essa administração de uma medicação. Diagnosticávamos o diabetes tipo 1 após três dias de uso dessa medicação. Depois do diagnóstico, a gente tratava esses animais por meio do exercício físico. Três protocolos foram utilizados para tratar diabetes tipo 1 desses animais com exercício físico. Primeiro, a natação. Segundo, o treinamento de força de camudongos, que é a escalada. E o terceiro protocolo, a união da natação mais a escalada. O que a gente tinha como objetivo para com esse protocolo? Ver qual o efeito benéfico que o exercício físico tem sobre o coração desses camudongos. Sabemos que a diabetes, na sua cronicidade, ou seja, com o passar dos anos, pode desenvolver uma complicação crônica de tipo cardiovascular. E levar até mesmo ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Nesse sentido, o que faz a contração muscular do coração acontecer são as proteínas. Proteínas essas que no coração diabético estão em diminuição. Os nossos resultados mostraram que todos os exercícios que a gente aplicou melhorou as proteínas cardíacas desses camudongos. Ou seja, ajudou na contração muscular do coração desses animais. Porém, o protocolo que mais se sobressaiu, ou seja, que mostrou mais resultados, foi o protocolo de natação. O protocolo de cunho aeróbio. E isso a gente pode levar para a vida humana. Ou seja, o protocolo aeróbico realizado em humanos pode também trazer benefícios na questão da contratilidade cardíaca de diabéticos tipo 1 e também de tipo 2. Sou monitora do projeto Doce Vida desde o primeiro período, desde o ano que eu entrei mesmo, 2019.2. Nós analisamos 6 meses de prática mesmo de exercício físico com exercícios combinados, que são exercícios de força e exercícios aeróbicos. O que a gente vai fazer agora é aquele, se equilibrar. O avião, hein, meu irmão? O avião. Isso. Concentra, respira. Anotamos todos os dados de todos os treinamentos que tivemos e vimos que houve sim, tanto a melhora na pressão, como na glicemia, como no IMC. Nesses 11 anos, já atendemos mais de 300 diabéticos aqui no programa. O maior impacto, com certeza, é o controle da diabetes. Eles chegam para a gente muito descompensados, descontrolados. E depois de algum tempo, 3 meses, a gente já consegue controlar essa diabetes, controlar a pressão arterial. E um dos impactos maiores também é a retirada da medicação, principalmente do diabético tipo 2, que a gente consegue, se ele está bem adequado na sua alimentação e frequente no exercício físico, a gente consegue reduzir a quantidade de medicação. Como que isso acontece? É levado um histórico para o médico desse paciente, de todas as glicemias, pressão arterial que a gente faz aqui com eles, e o médico ajusta a medicação. Então, esse controle a longo prazo é o maior impacto que a gente pode trazer com esse programa para a comunidade. E daqui a pouco a gente está de volta com um estudo feito por cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eles contam o lado pouco conhecido da história da região baiana da Chapada Diamantina. É depois do intervalo, o Univerciência está de volta. Quando a gente ouve falar da Chapada Diamantina na Bahia, logo a gente pensa nas cachoeiras, na beleza natural e na possibilidade daquelas férias relaxantes, não é mesmo? Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia mostra um pouco da história desse lindo parque nacional a partir da análise da importância econômica da Chapada Diamantina durante o século XIX. Nesse período, o extrativismo de minérios foi reformulado no Brasil com a chegada da família real portuguesa no país. E os reflexos podem ser vistos, até hoje, na economia local. Essa pesquisa que eu realizei a respeito das labras diamantinhas ela teve como foco a propriedade fundiária. Ou seja, como é que os indivíduos lidavam com a questão da propriedade da terra no espaço das labras diamantinas, né? Que majoritariamente ali englobavam os municípios de Mucugê, Andaraí, Lençóis e Palmeiras, né? Esses municípios que hoje formam aí a região da Chapada Diamantina e que tem um caráter turístico. Então, na minha pesquisa, que iniciei em meados de 2017, em concluir em meados desse ano de 2021, ou seja, uma pesquisa relativamente extensa, eu pude perceber que a família proprietária, majoritária, eram os rochas medrados, ou seja, a família que deteve o protagonismo ali nesse processo de compra, venda de terrenos, nesse processo mesmo do controle da atividade econômica ligada à extração do diamante. O que eu pude perceber também é que nos documentos, como os livros de notas, que se tratavam de compra e venda de terrenos, né? Compra e venda dos escravos, os arrendamentos desses terrenos, eu percebi uma grande etnia desses escravos, né? Que circulavam, né? Escravos de Moçambique, de Angola, né? Cabo Verde, escravos da Nação Mina. Então, a Chapada Diamantina, como um todo, era uma região riquíssima, né? Naquele momento. Tanto que as autoridades da província da Bahia, na altura de 1850 e 1860, tratavam daquela região como uma das regiões mais importantes, né? Da província da Bahia e também do Império do Brasil. Não é à toa que as estradas que conectavam a região ali do Recúncavo da Bahia, né? Próximo do litoral, às Labras Diamantinas, eram tidas como as estradas mais importantes dos sertões da Bahia, né? Isso aí na fala das autoridades. E grandes estudiosos, estrangeiros, estiveram presentes, falaram da importância mesmo do diamante. E em outros estudos mineralógicos também é dito que o volume de diamantes extraído entre 1850 e 1870, o maior produtor de diamantes do mundo nessa época foi a Chapada Diamantina, aqui na Bahia. O estudo dele vem contribuir para mostrar a importância das áreas sertanejas, a importância da Chapada Diamantina e mais do que isso, tentar compreender como que a extração do diamante modificou as feições daquela sociedade, enriqueceu muitas famílias e empobreceu a maioria da população, como a gente pode verificar até hoje, né? A Chapada Diamantina, na verdade, antes desse ciclo do turismo de agora, de 2000 para cá, ela era uma das regiões mais empobrecidas do Brasil, né? Da Bahia. O IDH de cidades como Lençóis e Mucujê era mais baixo do que 500, né? O que indicava mesmo a extrema pobreza. Algumas obras, como o filme Diamante Bruto, né? Que foi dirigido por Orlando Sena em 1970, nessa época, que ilustram muito bem a pobreza, né? Legada a essa sociedade após o ciclo dos diamantes. E acho que a desigualdade social, por mais que o turismo hoje tenha, de fato, aumentado o volume da circulação monetária na região, a desigualdade social é muito presente, principalmente nos distritos, né? De Palmeiras, Mucujê, que estão fora desse âmbito do turismo, a gente percebe que a pobreza, a desigualdade social, né? A fome, a seca, são muito presentes ainda. O garimpo acabou, e o garimpo não acabou. O garimpo é a situação da fraqueza dos garimpeiros, que não pode trabalhar de jeito nenhum. E só vai, se Deus mandar do céu, um filho de Deus, para botar manzém para o povo dos garimpeiros comer um pouquinho, para aguentar trabalhar, para tocar o garimpo da lavra. Se não vir, a lavra vai acabada como está acabando. Falta do mochilho, dos homens, para os fracos. Então, acho que a partir desse movimento mesmo, dessa observação, foi possível atinar a curiosidade a respeito das condições históricas, né? Que formaram esse quadro econômico mais amplo. E claro que a pesquisa de campo aí, nesse sentido de visitar esses espaços em que esses homens mineravam, né? Outrora, esses espaços em que ocorreu mesmo esse processo, também foi muito interessante, porque hoje, na Chapada Diamantina, muitas trilhas, elas deixam resquícios, né? Aí, dessas construções, dessas ruínas, né? E faz a gente imaginar como é que esse processo se dava, né? É muito interessante fazer campanhas de divulgação das belezas naturais da Chapada Diamantina, mas você desconhecer que existe uma realidade que ela é muito presente, e essa realidade, né? Que atinge diretamente boa parte da população que vive em condições, né? De desigualdade social muito grande. Essa realidade é até corrente desse passado, que é muito recente. Então, acho que a pesquisa dele contribui também para que a gente não fique apenas na divulgação das belezas, né? Da Chapada, mas que compreenda e entenda as origens da história da região. Outros historiadores, antes de mim, né? Professora Maria Cristina Dantas Pina, né? Aqui da instituição. Ela, hoje, ela se dedica à área de ensino de história, mas ela também teve uma dissertação a respeito das Lavas Diamantinas, né? Romulo Oliveira Martins, que é um grande pesquisador hoje, professor no Colégio de Iraquara também, se desdobrou sobre o assunto, né? Gleibson Barbosa, outro grande pesquisador da UFBA, também se desdobrou. Então, acredito que, além de mim, muitos outros ainda irão surgir. E a ideia, assim, desse movimento é poder incentivar outras pessoas a pesquisarem sobre a Chapada Diamantina, porque o volume de documentos presente no Arquivo Público Municipal de Mucuge é muito grande. E, além disso, a gente tem outros arquivos, né? Como, por exemplo, o Cartório de Andaraí, o arquivo Dom Obaia em Lençóis, o arquivo Municipal de Rio de Contas, o próprio Arquivo Público do Estado da Bahia, o APEB, né? Em Salvador. O Instituto Geográfico Histórico da Bahia, também em Salvador. São institutos que têm uma documentação muito grande a respeito da Chapada Diamantina, né? Jornais, inventários, né? Livros de notas, né? Processos Crimes. Então, eu pretendo continuar essa pesquisa, né? Na academia, no momento, né? Pós-graduação. Entretanto, eu sei que existem aí inúmeras vertentes, né? De qual esse trabalho pode se desdobrar. E que outros pesquisadores também são muito convidados a participar desse processo. Bom, e com esta curiosidade da Chapada Diamantina, nós encerramos o Universo Ciência de hoje. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisa científica para você. Tchau, tchau. E até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.